Você Arrungou Você Arrungou Você Arrungou Você Arrungou Você Arrungou Você Arrungou Lágrimas Não secaram Das lembranças que ficaram Não adianta recordar Se você não está Aqui Pra lembrar Não Quero olhar no espelho E me ver Um derrotado A esperar por você Não adianta insistir Ser só seu amigo Eu não vou Conseguir Lágrimas Não secaram Das lembranças Que ficaram Que ficaram Não adianta Recordar Se você não está Aqui Aqui Pra lembrar Aqui Pra lembrar Aqui E se Sire Recordar Tchau